Essas conversas podem rolar? Acho que a peça apareceu lá do nada e querendo encontrar algo que não tinha. Ai, tá atrapalhando o acerola e ele. Desde mentira, viu, bandido? Desde mentira que a cama tava aberta. Quando eu empurrei, eles empurraram a porta na minha cara, a cara do bandido lá. Quem tava no quarto? Os dois. Acerola aí. Ele na frente e a senhora lá atrás. A senhora tava tomando banho, eu tava na cama, no meu iPhone, né? É mesmo? Droga, mas não tem que te atrapalhar não. E mesmo se tivesse acontecendo algo, ninguém deveria entrar no nosso sem troçar, não. O corpo inteiro e mesmo assim vou... Quisotropia! Isso aconteceu comigo! Eu não... Cala a boca! Ninguém! Acabou! Terminou! Parcilou! E o culpado não... O que foi? O que foi? O que foi? Ai, a serolita, eu não tô bem. Vamos embora pro médico. O que é isso com esses dois? O que foi? 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 Aí, aí, médico de curativo, né? De gravidez não. Sua gravidez é imaginária. Vocês não... Que gravidez, rapaz, você tá maluca não? Você não tava trancado no quarto vocês dois hoje? Não. Tava sim, não tava trancado? Ele deixou... O que? rapaz será o confiar mais você pensava que você gostaria de Gabriel mas eu gosto de Gabriel não, 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 desde maluquice rapaz desde maluquice eu pensei que foi verdade, que eu ia ter um negócio de ser a serolita e o nome ia ser o que? o nome? que a ser ia ser caju, né? por causa de um nome de um o que, moço? isso aqui é o que? geladinho ah, geladinho, né? eu pedi pra mostrar porque a gente tá preocupada, ó tá sentindo algo aí gostou do geladinho? tá o que é isso? olha, você vai chupar meu geladinho? como é que você tá chupando se você nem arrancou o negócio ainda? tá, eu tô chupando, ó oxi se você tiver a capacidade de chupar eu não sou baixastral, não, não, que é isso? você ficou no lugar de vocês, né? relacionamento de vocês não tá dando certo relacionamento de que, pai? eu sou hétero eu sou hétero, sai! tô com o negócio ainda, tu? você gasta com o meu geladinho, né? não, é eu ele fez o que? não, ó ele é ele é o que? ele me engasgou não, ele chorou, né? na boca não, não, não uma hora ou outra você vai ter que admitir vai ter que se entregar não, é abandonado abandonado, doido é abandonado é porque serve ele tem que espirar só fica só viajar, não quero me estressar com você, viu? olha, ele, pelo amor de Deus, tá me empurrando aqui sobe! não, não olha pra ir já que vocês não querem subir ali é, toca do mocego é, toca do mocego é, toca do mocego mais tarde de noite a gente vai aí, viu? só vou por se você for agora a gente vai no banana como não, não, banana? não, não vou nesse banana que vou, não a gente fica em cima da banana, pulando lá, ele que onde é essa? banana o que? banana sprint? a gente vai pro banana agora tá fazendo o que, né? ficou afim de você, pô você tá precisando vergonha antes de Gabriel Gabriel! não! vai, vai, vai só tira uma letra só tira uma letra se você atravessasse a pista aí o carro não te pegava você te pegava, meu irmão vale de desmescer com o Gabriel que o Gabriel não te dá uma sanidade não, é a vida eu não sei eu vou se arragar não, não, não eu não sei que você palhaça você vai cair nos braços dele só isso vai cair nos braços dele Gabriel Gabriel o Gabriel quer namorar comigo? quer passar vergonha em São Paulo ou em São Paulo? Cuidado, moça! Vamos, moça! Cuidado! Vamos, moça! Vai! Olha o cara lá de cara, dá pra lá, porque eu espero lá em casa. Olha direito! Tchau, amigo! Sina aquela de grana, sua mãe falou pra ela... Não vai pra minha mãe, não! Tô aqui todo queimado já, meio com sono, por causa que o Marcos sabe que disse, essa pessoa meio cansada. E eu tô indo aqui comer alguma coisa que me bateu fumo de novo, velho! Agora, gente, vocês tem que vir em Morro de São Paulo, conhecer isso aqui, que é muito fofo de novo. Se você tiver... Valeu, mano! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!